A PLA do Brasil está trazendo para esta AgriShow o lançamento de três novos pulverizadores. Comigo, Rodrigo Oliva, que é gerente de marketing da marca. Rodrigo, quais são as novidades desses pulverizadores? Nós temos várias novidades com relação à tecnologia, mas o principal é o design dele, onde a gente está mudando várias partes da parte de fora, tanque, a frente, a cabine. Então, todos esses novos produtos, a gente está trazendo uma gama nova. É a família inteira. Hoje a gente está mostrando aqui na AgriShow três produtos, mas na verdade é toda uma linha completa que a gente vem renovando e são novos modelos. Esses novos modelos, fala um pouquinho deles. Esses novos modelos, principalmente, eles trazem uma nova concepção que teve um design diferenciado, onde a gente ganhou um prêmio. Um prêmio reconhecido internacionalmente de design de produto, design de produto industrial. Então, isso nos enche de orgulho, porque é como se fosse um carro que ganhasse um prêmio de design. Então, isso traz, lógico, para a gente muito orgulho, mas também, aliado a isso, veio a tecnologia, dentro do projeto. Então, o projeto trouxe tecnologia embarcada, mais ergonômico, uma nova cabine, mais espaçosa, com área mais envidraçada, um novo tanque, novos tanques, 3.200 litros, 2.500 litros. Então, tudo isso a gente trouxe para nós a questão de ser uma nova concepção de produto. É toda uma nova geração de produtos. A gente está deixando aquilo ali para trás e a gente está trazendo uma nova geração de produtos. A Playa é uma empresa argentina, tem uma atuação em Canoas, no Rio Grande do Sul, é uma fábrica e vem expandindo do Sul agora para o Sudeste. Fala um pouquinho dessa expansão. A Playa é uma multinacional, hoje, ela é de um fundo, um fundo de investimento europeu e as principais fábricas são a Argentina e o Brasil. Então, essa expansão nossa, vindo da Argentina para o Brasil, a gente está crescendo e agora a gente está percebendo que a gente vai ter que, talvez, mudar de casa, pelo crescimento. Então, isso daí é uma coisa que está fazendo com que a gente, junto com os nossos projetos que a gente colocou como objetivo, é uma coisa que está fazendo com que a gente desenvolva bem os mercados, não só do Sul, mas os mercados, de um modo geral, onde a gente atua. Tem questão de exportação, também em vários países. Exatamente. Tem a questão de exportação, onde a gente tem também na Europa, principalmente no leste europeu, a gente tem tido uma boa penetração. Romênia, Cazaquistão, Rússia, são países exemplos onde a gente está vendendo. Nós temos um escritório em Berlim, com representação, e lá a gente tem feito, e lá a gente sabe que a concorrência é muito grande, mas isso tem sido muito bom para a gente, essas exportações. Fora as exportações que a gente já tem feito aqui na América Latina, como Uruguai, Paraguai e Bolívia. E a expectativa de negócios para esse ano, que o agronegócio vem, assim como vários outros setores, experimentando uma leve recuperação. Exato. A gente vem numa expectativa muito boa. Resumindo, o Cascavel, a Copavel e a Expo Direta foram muito boas para a gente. Então, isso também nos deu um termômetro, e a gente espera aqui que a AgriShow também seja da mesma forma. Então, isso já nos deu um termômetro muito bom, que para a gente, a gente vai ter um bom crescimento. Então, a gente vai ter um bom ano. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês. Elisa Malischewski, da AgriShow, para o portal AgroLink.